Muita gente pediu pra eu gravar vídeo falando sobre a situação do Léo Lins, as falas do Fábio Pochá e eu tava separando alguns materiais, fazendo algumas pesquisas pra trazer pra vocês aqui. Já tem muito tempo que eu não dou aula de história nesse canal, mas hoje vai ser um pouco dessa aula de história porque existe uma chaga, existe um preconceito com a população negra, que isso inclui pretos e pardos e que muita gente acha que se pode fazer piada com o negro o tempo inteiro, se pode fazer piada com o nordestino o tempo inteiro porque a gente já tá acostumado ao sofrimento e já faz parte da nossa vida e se você não gosta da piada, não ria, é basicamente isso, quando na verdade não é bem assim. Existem alguns limites legais na Constituição Brasileira e também no Código Penal que estabelece o que é crime e o que não é crime. Isso pra música, pra TV, pro jornal, pro humor, pra qualquer coisa. Crime é crime independente se ele é praticado no humor, independente se ele é praticado na música, se se tiver o entendimento que você ultrapassou o limite legal, ultrapassou o que estabelece a lei, você será punido. Eu quero falar algumas coisas aqui porque muita gente tá esperando um letramento por parte do Puxar porque ele disse que luta contra o racismo, porque ele teve o programa com o Emicida e muita gente às vezes esquece que o branco nunca sentirá ou nunca entenderá como a gente entende a questão do racismo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de outra maneira, colabore também com o nosso Pix, Pix do canal é este que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Muitos de vocês devem ter visto aí a polêmica que gerou a questão da decisão do Ministério Público de punir o Léo Lins por condutas que o Ministério Público entendeu que há enquadramento legal na lei e que ele teria supostamente violado o que estabelece a lei por conta de algumas, entre aspas, piadas. E aqui muita gente foi pra internet defender o Léo Lins, outros foram criticar. Eu, por exemplo, tenho amigos humoristas que foram defender e outros que foram criticar porque cada um ali tem o seu entendimento, o que foi defender, por exemplo, é alguém o que foi criticar, melhor dizendo, é alguém que entende do direito então apontou ali que não se trata da questão de ter o limite do humor, de censurar o humor mas se deixar claro que não é porque você está alegando que está fazendo ali um espetáculo de humor ou que está contando uma piada, é que você tem licença para suposto cometimento de crime. E aí viralizou nas redes sociais esse material Justiça derruba o stand-up de Léo Lins e proíbe piadas com minorias Autoridades determinaram a exclusão de perturbador no YouTube Matéria que já tinha sido vista, inclusive, por mais de 7 milhões de pessoas Matéria publicada aqui no site, na telinha Assinada aqui pela redação do site Está publicado no dia 17 de maio E aí eu vou deixar a matéria na íntegra pra vocês lerem aqui porque muita gente já deve estar sabendo o que está acontecendo Eu quero me apegar nas publicações do Pochá Pra trazer as explicações que eu quero trazer aqui pra vocês Tanto do que diz respeito à lei Quanto em que diz respeito também A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão Falar também sobre o livro da Djamila Ribeiro O Pequeno Manual Antirracista Falar do livro do meu queridíssimo amigo O Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida Que fala sobre racismo estrutural Pra mostrar que as pessoas precisam entender Que não é questão de mera percepção ou interpretação Eu já vou começar aqui esse vídeo Gerando uma polêmica quando se fala, por exemplo, do holocausto Quando se tem piada do holocausto O próprio Roberto Justus admitiu no programa que ele tinha na Record Que não foi no programa do Danilo Gentili Uma determinada vez que ele foi convidado Porque apesar de ele não ser um judeu tão praticante, tão assíduo A família dele foi exterminada A parte da família dele nos campos de concentração E a gente sabe, durante a Alemanha nazista, tá? E a gente sabe que cerca de 6 milhões e meio aproximadamente De judeus morreram por conta do regime nazista Sabe quantos negros somente no Congo morreram por conta do Leopoldo II? Que era o dono do Congo, né? O rei belga 15 milhões, entre 10 e 15 milhões Só que isso nos choca É como diz a música do Emicida A dor dos judeus incomoda a nossa gera piada E é isso que acontece Isso aqui não é um ataque a quem é judeu Porque eu tenho amigos judeus que entendem o que eu tô falando Mas o que eu tô dizendo é o seguinte Como dói para os judeus falar do holocausto Dói para nós que somos descendentes de negros Que eu sou mestiço, eu sou pardo Mas quem é preto e pardo faz parte do mesmo troco étnico dos negros Que a gente sofreu com os nossos antepassados Que os nossos antepassados sofreram Para que a gente chegasse aqui e está vivendo, por exemplo E ver pessoas zombando como se a escravidão Não tivesse sido um momento violento Existe também um estigma de que a África É um país atrasado, é um país pobre E eu já citei aqui mais de uma oportunidade Fico até feliz quando as pessoas me marcam Também em publicação nas redes sociais Uma figura chamada Moussa Mansa Para quem não sabe quem é o Moussa Mansa Ou melhor, o Mansa Moussa Foi o homem mais rico da história Sabe qual que era a fortuna do Moussa Mansa? Melhor, do Mansa Moussa Ele tinha uma riqueza aproximada aí de 400 bilhões de dólares Isso muda-se, claro, ali de acordo com o câmbio De acordo com o aumento financeiro que se existe o cálculo Tem especialistas, por exemplo, que a riqueza dele era incalculável E de onde é que era o Moussa Mansa? O Moussa Mansa, ele era o rei do reino do Mali Que inclusive teve ali a possível primeira universidade do mundo Que foi a universidade de Tibuquito Que outras cidades também, por exemplo, como de Genê Que eram cidades consideradas naquele momento cosmopolitas As pessoas também ignoram o fato de que A maior parte do território do Egito também está na África E por que que se ignora muito isso? Porque como o Egito, ele teve muito desenvolvimento No campo da arquitetura em específico Não se pode acreditar que aquilo foi feito por figuras negras Basta pesquisar o primeiro farol negro das dinastias egípcias O farol pai que vocês vão encontrar Então a gente precisa romper essa barreira Mas vamos entender aqui esse ponto Chegando aqui na explicação do Pochá Para eu trazer um pouco mais de didática O Pochá publicou o seguinte aqui Isso aqui é uma vergonha inaceitável E aí segue aqui a publicação Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada Se a piada não incitou o ódio e a violência Ela é só uma piada Tem piada de todos os tipos De pum, de trocadilho Ácido de bombinha Tem piada de mau gosto Tem piada de mau gosto? Tem também Tem piada agressiva? Opa! Mas aí é só não assistir Quem foi lá assistir ao show do Léo Lins adorou Riram muito Inclusive tinham de rir mesmo O show foi feito no sul do país Onde a população é predominantemente branca Vindo inclusive ali Pochá De uma influência Do processo de embranquecimento do Brasil Porque se acreditava Que a nossa população brasileira ali Inclusive quem dizia isso Não era eu apenas Aqui no meu material que eu estou trazendo Como entendimento Era o Oliveira Viana E o Silvio Romero Que dizia O Oliveira Viana claramente Que o Brasil Nunca seria um país culturalmente evoluído Porque a gente era formado De três tipos de cultura A primeira cultura Seria ali A cultura do europeu Evoluída A segunda cultura A cultura dos povos indígenas Que era ali Abaixo Uma cultura inferior Que ele dizia claramente o seguinte Era formado por três culturas Duas inferiores E uma superior A superior A do branco europeu Que veio para o Brasil Passado pelo processo De embranquecimento E inclusive Olha que coincidência Pochá Essas populações Estavam alocadas Quase que em sua grande maioria Na região sul do Brasil Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul Tá? Onde está concentrada A maior parte da população branca Do nosso país E ele dizia Que tinha duas classes inferiores Que seriam A do indígena O nativo brasileiro E a dos negros E que para que o Brasil Tivesse ali Um nível cultural europeu A gente precisaria Aumentar o número De pessoas brancas No Brasil E reduzir O número Das outras culturas Que eles chamavam De inferiores Então não se trata De ser uma piada Que teve graça Sem graça E é óbvio Que quem estava em Curitiba Vai rir Porque como diz O professor Silvio Almeida No livro dele Racismo estrutural O racismo estrutural Ele é tão enraigado Na sociedade brasileira Que as pessoas São racistas Sem perceber Elas têm atitudes racistas Sem compreender Que aquilo é racismo Porque isso já está Tão enraigado Na sociedade brasileira Que se normalizou O racismo Se estruturalizou O racismo Por isso que quando a gente Chega por exemplo Em um hospital Que não tem tanto Médico preto Ou médica preta Negro né Preto ou pardo A gente não acha estranho Em tese né A sociedade como um todo Por isso que quando você Vai em uma empresa Que os cargos de chefia Não são de pessoas negras Não se acha Tão estranho isso Por quê? Porque isso é estrutural As pessoas se habituaram A entender isso Por isso também Por exemplo Que a gente se choca Com 6 milhões e meio De judeus mortos No holocausto Mas não se choca Por exemplo Com aproximadamente 15 milhões de negros Escravizados no continente Americano No mínimo Tá? Ou também não se choca Com os 10 a 15 milhões De congoleses mortos Durante o reinado Do rei Leopoldo II Que deveria ali Ter o mesmo repúdio Que Hitler E Mussolini tem Mas não se tem esse repúdio Ao Leopoldo II Por quê? Porque ele só matou Gente negra Então negra é negro Não faz sentido Ficar chocado O negro já está acostumado Com o sofrimento Tá acostumado Em ouvir piadas Sem graça Então o que aconteceu Lá em Curitiba No show do Léo Lins Todo mundo achou engraçado Todo mundo riu Porque nem todo mundo Passa pelo que a gente passa Tá? Nem todo mundo entende O que é que é o racismo O que é que o preconceito Impacta na vida das pessoas E aí segue Riram muito Quem não gostou das piadas São os que não foram Pronto Assim tem que É assim que tem que ser Ah, mas faz piada com minorias E qual o problema legal? Nenhum Na verdade não é bem assim não Tá, poxa? Na lei 7.716 De 1989 Inclusive que você até Erradamente associou Ao governo Lula A lei é de 89 Foi assinada por Sarney Tem nada a ver com Lula Tá? As alterações que o Lula fez Foi pra equiparar Por exemplo Crime de injúria racial Ou crime de racismo E outros crimes Que se tinha um entendimento Que poderia ser aplicada a lei Mas aí como chegava na delegacia A delegada falava assim Ou delegado, né? Porque eu citei delegada Porque no caso de Santa Catarina Do rapaz que tava balançando A bandeira nazista Na varanda de casa Se falou A delegada disse que não tinha Cometimento de crime E em outros casos Por exemplo Que aconteceu em São Paulo Com vários delegados Também se dizia que não A lei é injúria racial Não é racismo Mas olha o que diz aqui A lei claramente, ó No artigo 1º São punidos na lei É... Na forma desta lei Os crimes resultantes De discriminação Ou preconceito De raça Coetnia Religião Procedência social No artigo 20 Eu não vou nem citar Os que foram incluídos Eu vou pegar só os que já estavam aqui No artigo 20 Fala o seguinte Praticar Induzir Ou incitar Loucura Mesmo que você não goste Desse comediante Mesmo que você despreze Tudo que ele diz Ele tem o direito de dizer Não, não tem Se for crime Não tem Ou até ele tem o direito de dizer E arcar com as consequências Porque ele tem o direito De falar o que ele quiser Mas a lei diz Que se ele ultrapassar Os limites legais Ele vai arcar com as consequências Ele tem o direito de ofender Não tem Não tem censura do bem Se cada pessoa Que se ofender Com uma piada Resolver Tirar ela do ar Não sobra um Joãozinho Um papagaio Um argentino Pra mim Democracia Não é um regime Pra você defender As suas ideias Mas para defender Mas para quem você Não concorda Poder defender as delas Na verdade A democracia É o poder do povo Léo Lins Puxar né Demos Povo Cratia Poder É o momento onde Todo mundo está envolvido No debate nacional E que a maioria Da população brasileira Que é negra Também tem de ser representada Nas discussões Por isso que tem leis Que impedem o cometimento De crime Contra alguns grupos étnicos População negra Como a gente já falou Povos indígenas Outras minorias sociais Que são maiorias Em alguns casos né Mas apontadas como minorias sociais E aí segue Aqui o que ele fala Não vai sobrar um papagaio né Mas para quem concorda Defender o delas Não confundam Não gosto dele Com Ele não pode falar Não entre nessa conversa Com a emoção Entre com a raciência E é importante A gente falar sobre isso aqui Porque a gente vê E eu não quero Eu não quero atacar O Porchat aqui tá Eu quero ajudar De alguma maneira Participar desse letramento aí Que o branco Sempre está passando O branco sempre Que é questionado Não eu sou um racista Em desconstrução Tá A gente está ficando De saco cheio disso já Porque vocês vão ficar Em desconstrução Em desconstrução Até quando Porque todo dia Vocês arranjam um amigo Negro Para explicar para vocês O que é certo E o que é errado Dentro da lei O que é que incomoda a gente O que não incomoda a gente Dentro do que vocês Chamam de humor E mesmo assim Vocês simplesmente fazem O que vocês acham Que deve ser feito Tá E aí vamos seguir aqui A outra publicação Do Porchat É evidente que Vamos lá Isso aqui para meu discurso clássico Volto a dizer Isso aqui não é um ataque A você Porchat Não sei se você segue Meu canal Sei que o Tabete já me viu Em algumas coisas Como vocês são do mesmo grupo Não sei se você segue Meu canal Mas enfim Está aqui Para mim o cerne do ponto Certo É evidente que eu sou Contra o racismo Inclusive sou aliado Nessa luta Faz tempo E aí eu já vou Pausar aqui Nesse momento Para trazer um trecho Do livro da Djamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista Djamila minha querida Vou tentar citar um trecho Do seu livro aqui Eu não tenho autorização Para exibir a sua obra Mas é por uma boa causa Espero inclusive Que isso chegue a você Acompanhe o seu trabalho E é importante A gente trazer Alguns trechos aqui Desse livro Do Pequeno Manual Antirracista Para mostrar para o Porchat Que não adianta dizer Que é aliado Da luta antirracista Você tem que tomar Atitudes Mesmo que você Seja visto como chato Que comprovem isso E aí diz aqui Um trecho presente No livro Da Djamila Ribeiro Que inclusive cita Até o livro Do professor Silvio Almeida Racismo Estrutural Movimentos de pessoas negras Movimento de pessoas negras Há anos Debate o racismo Como estrutura fundamental Das relações sociais Criando desigualdades E abismos O racismo é portanto Um sistema de opressão Que nega direitos E não tem um simples Ato Da E não é um simples Ato da vontade De um indivíduo Reconhecer o caráter Estrutural do racismo Inclusive fazer piada Com escravidão Achando que é normal Por exemplo Poxa Não pode ser algo Que seja visto como normal Se ultrapassa o limite Da lei Ou até mesmo O limite do racismo Se reconhecer O caráter estrutural Do racismo Pode ser paralisante Afinal Como enfrentar Um monstro tão grande No entanto Não devemos nos intimidar A prática antirracista É urgente E se dá Nas atividades Mais cotidianas Como disse Silvio Almeida Em seu livro Racismo estrutural O consciente De que o racismo É parte da estrutura social E por isso Não necessita De intenção Para se manifestar Por mais que Cale-se diante Do racismo Não faça Do indivíduo moral E ou juridicamente Culpado ou responsável Certamente O silêncio O torna Ética e politicamente Responsável Pela manutenção Do racismo Ou seja Poxa Quando você não consegue Entender o CERN Que a gente está tentando Trazer aqui Nesta discussão Você de certo modo Ajuda a colaborar Ou a corroborar Como a gente fala O discurso racista Ou fortalecer O discurso racista A mudança da sociedade Não se faz apenas Com denúncias Ou repúdio moral Do racismo Entendeu poxa Não adianta só dizer Que você é um aliado Na causa É você entender a causa E não é porque Por exemplo Uma pessoa que é humorista Que está no mesmo campo De humor que você Talvez Eu não sei Você defenda Alegando que Ah não pode ter O limite pro humor O limite do humor É a lei O limite de tudo É a lei Tá E aí seguindo Denúncias ou com repúdio moral Do racismo Depende antes de tudo Da tomada de posturas E da adoção De práticas antirracistas Ri de 15 milhões De pessoas que morreram Ali em massacres Que foram Ou de 15 milhões Que foram escravizadas Não torna a pessoa Não torna a pessoa Por exemplo Alguém que é um aliado Por que que não torna isso Um aliado Porque olha como diz aqui Esse trecho Que eu achei muito importante Aqui também Não podemos nos satisfazer Com pouco Apesar de termos avançado Nas últimas décadas Não podemos achar Que foi o suficiente Não basta ter um ou dois negros Na empresa Na TV No museu No ministério Na bibliografia Do curso Se disserem Se disserem Que ser antirracista É ser chato Tudo bem Precisamos Continuar lutando E sendo chato Ou chatos Nesse caso aqui E eu quero trazer Para vocês aqui Outro ponto Para a gente finalizar Essa citação Que eu vou trazer aqui Do livro Da Djamila Ribeiro As citações Eu separei algumas aqui Para trazer para vocês Mas para que a gente entenda Que O racismo Gente Ou a luta Antirracista Tá Ela precisa Ter também A participação Das pessoas brancas Que tem de entender Os privilégios Que a gente chama De branquitude E causa Pessoas brancas Devem se responsabilizar Criticamente Pelo sistema de opressão Que as privilegia Historicamente Produzindo desigualdades E pessoas negras Podem se conscientizar Dos processos históricos Para não os reproduzir Este livro É uma pequena Contribuição Para estimular O autoconhecimento E a construção De práticas antirracistas Porque a gente sabe Que até a gente Tem gente negra Que não é letrada Racialmente Que está achando Que isso é Mimimi Que está ignorando Por exemplo Esse fato aqui Que a gente está trazendo Para vocês aqui Cadê o material Que eu separei aqui Do Leopoldo Do Leopoldo II Está aqui Está aqui Mataram Matando-se Cerca de 10 A 15 milhões De congolesos No processo Está Está aqui Está aqui Leopoldo II Rei da Bélgica Material publicado Aqui no portal É o geledeis.org.br Eu vou deixar Alguns materiais De fontes Que eu citei Aqui para vocês Também vou deixar Aqui o material Que fala Sobre a cidade De 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 Tibucto De Genê Falando sobre Mansamussa Também Mansamussa Ele era tão rico Que ele era retratado Quando você viu Mapas Por exemplo Da África Alguns mapas Da África Apareciam Até separei aqui Deixa eu ver Se dá para encontrar Aqui melhor Nos mapas Da África Em algumas regiões Apareceu um homem negro Aqui ó Sentado Com a pepita de ouro Gigante na mão Isso aqui eram mapas Utilizados por mercantilistas Os exploradores Inicialmente Da Península Ibérica Espanhóis e portugueses Depois ingleses Alemães E por aí vai Franceses na verdade E por aí vai E aí você via Quando chegava nessa região Do Reino de Mali Aqui ó O rei Musamussa Ele estava sendo Representado ali Em cima De uma pepita de ouro Mansamussa Melhor dizendo Sentado não né Segurando a pepita de ouro Então essa história De marginalizar A nossa população Me incomoda Porque a gente não tem A situação que a gente vive hoje Porque a gente quer A gente foi imposto a isso Enquanto vocês que são brancos Sempre tiveram privilégios Inicialmente Como eu falei Em obras publicadas no Brasil Com o incentivo Do próprio Oliveira Viana E Silvio Romero Através do processo De embranquecimento do Brasil Dizendo que para que o Brasil Crescesse como uma nação Teria de passar por um processo De embranquecimento Depois com os processos De eugenia Defendidos ali Por Renato Kel E outros tantos livros Que eu poderia citar aqui Diversos Tá? Ou outros tantos processos Aí E aí segue aqui As palavras do Pochá Certo? Que é aliado Sou um aliado Nessa luta Faz tempo Já falei mil vezes Em todas as entrevistas Que eu dei Que o tal limite do Moe É a Constituição E se é crime Não pode Ponto É isso aí Pochá É crime É entendido como crime A conduta dele Agora ele terá direito A ampla defesa A presunção de inocência Contraditória E ele vai ter de provar Se cometeu o crime ou não Tá? E lógico que quem se sentir Ofendido Pode e deve acionar a justiça A minha questão aqui É com censura prévia Como é que é censura prévia Se o material tá no ar Há muitos meses já Pochá Teve 7 milhões de visualizações O que a lei tá dizendo Que é a mesma coisa Desde quando a lei Foi criada É que não se pode Cometer crime Alegando que você tá fazendo Uma peça de humor Ou uma apresentação de humor Se é crime Não pode Ponto É lógico que quem se sente Ofendido Pode proporcionar a justiça A minha questão aqui É com a censura prévia Com a tal nova lei Que é um disparate Não teve lei Nenhuma nova criada Pochá A mesma lei 7.716 de 89 Está em vigor O que se fez Foi equiparar alguns crimes Que estranhamente Quando chegavam na delegacia Com delegados ou delegadas Eles faziam ali O entendimento Que eles queriam da lei Tá? Como por exemplo A própria lei antidrogas do Brasil Que leva pra cadeia Qualquer preto Por quê? Porque quem determina Se a quantidade de droga Apreendida ali É pra uso Ou se é pra tráfico É o magistrado Eu já fiz vídeo aqui Mostrando também Pochá Por exemplo Que na grande maioria dos casos A quantidade que o branco É preso É infinitamente maior Que a quantidade Que o negro Precisa estar portando Pra ser considerado Um traficante Ou seja Em média Algumas drogas O negro Precisa estar portando Três vezes Menos quantidade De droga Que um branco Pra ser considerado Que a droga É para tráfico Enquanto o negro Eu até mostrei Enquanto o branco Aqui por exemplo No caso de algumas drogas Como a maconha Ele precisa estar portando Quase meio quilo De maconha Pra que a polícia E a justiça Entenda que aquela droga Era para tráfico Tá Enquanto uma mãe Recentemente Foi presa Com um sachê De maconha Para o filho Um sachêzinho Ali também De um pacote De sal Ela foi presa Acusada De traficar drogas De levar drogas Ali para o filho Por aí você tira Na minha questão Aqui é com assessora Prévia A tal lei Que é um disparate Eu sempre disse Continuo dizendo Que acho ruim Fazer um tipo De piada ofensiva Acho triste Acho velho Também acho Tá A gente não está questionando Se a piada ofensiva É boa ou ruim A gente está falando Que existe um limite legal Que não se pode ultrapassar Acho desagradável Mas nada disso é crime Fazer apologia A escravidão Ou fazer discriminação Ou incentivar Algo relacionado A discriminação É Poxa Enquanto não for crime Pode Eu não faço Mas tem gente que faz E tem gente que ri Eu sei que Que aí Eu sei que aqui Não é lugar para debater nada O povo quer sangue Sua e lágrimas E não dá para entrar Numa conversa séria No Twitter Mas eu caí Na armadilha De me manifestar Sobre um assunto sério Por aqui E aí vira uma avalanche Descontrolada Eu defendo a liberdade de expressão E se tem gente Que quer usar essa liberdade Para ofender Pena Mas pode Não é bem assim Poxa Dependendo do tipo Da ofensa É crime Tá Você está com um discurso Similar ao do Monaco Aqui em alguns trechos Eu sou veementemente Contra o que se opõe A essa nova lei Recém-sancionada Pelo presidente Ela é perigosa Um cara falando Bobagem no teatro Não Na verdade Se um cara Usa o teatro Para cometer crime de racismo Crime de homofobia Transfobia Ele é tão perigoso Quanto qualquer outra pessoa Você está dizendo Que O que Sabe o que o presidente Lula Fez aqui Poxa Vamos lá 20A Olha o que diz aqui O artigo 20A Certo Os crimes previstos Nesta lei Terão as penas Aumentadas em um terço Até metade Quando ocorrer em contexto Ou com o intuito De descontração Diversão Ou recriação Ou seja Se está falando de crime Não de contar piada Está se falando de pessoas Que cometem crimes Alegando que estão fazendo Ali uma descontração 20B Os crimes previstos Nos artigos 20A No artigo 2A Perdão 2A Do artigo 20 E 20 Da lei Terão a pena Aumentado em um terço Olha aqui Você nem leu Poxa Você nem leu Está aqui Na interpretação Desta lei O juiz deve considerar Como discriminatório A qualquer atitude Ou tratamento Dado à pessoa Ou a grupos minoritários Que cause constrangimento Humilhação Vergonha Medo Exposição indevida E que usualmente Não se dispensaria A outros grupos Em razão da cor Etnia Religião Ou procedência Você conhece algum branco Que sofreu com a escravidão Poxa Você conhece algum branco Que sofreu Porque Vivia Como minoria social Poxa Se qualquer Dos crimes previstos No artigo For cometido Está aqui Isso aqui Parágrafo 2A Nas atividades esportivas Religiosas Artísticas Ou culturais Destinadas ao público Ou seja Gente dentro da igreja Que diz por exemplo Que a África é amaldiçoada Que os negros são amaldiçoados Como um certo pastor Disse há um tempo atrás Dizendo que estava dentro da igreja Que poderia falar isso Ou gente por exemplo Dentro do estado de futebol Cometendo crime de racismo Chama jogador de futebol De macaco É esse o perigo Poxa Que você está vendo Nessa lei Parágrafo 2B Sem prejuízo Da pena correspondente A violência Incorre nas mesmas penas Previstas no capote Do artigo Obstante impedir Empregar violência Contra qualquer manifestação Ou práticas religiosas Ou seja Isso aqui na verdade Está colocando na lei Poxa Aquilo que já era Para estar constando Que não estava Não tem nada de novo aqui Tem nada de novo Isso aqui Algumas coisas Que já existiam na lei E que dependiam De entendimento De magistrados Sobre um ponto ou outro Que quando queria Entendia a lei Como era para ser entendida E quando não queriam Ignorava a lei Tá? Esse é o ponto Mas seguindo aqui Para a gente finalizar o vídeo Que está grande já Mas é como é uma aula Praticamente Que não dava para ignorar Certo? Vira um avalanche Descontrolado Eu defendo a liberdade de expressão Eu sou veementemente contra Ela é perigosa Na parte de baixo Ela é perigosa Um cara falando bobagem no teatro Não Todos nós Impossibilitaram de falarmos bobagem É Esquece o Leo Lins Eu estou falando Sobre uma coisa Uma coisa muito maior Sobre poder contar piada Não só o comediante Mas você aí no seu bairro Para os seus amigos Não é porque você se sentiu ofendido Que aquilo não pode ser dito E agora Chega de papo Vamos trabalhar Para impedir que essa lei Entre em vigor Na verdade O que entrou em vigor Que você Como eu já disse Não entendeu A lei 9000 A lei 14.532 de 23 Ela só acrescentou Tá? Aqui ó Vamos clicar aqui Para você ver Ela só acrescentou Tá? Aqui ó Ela acrescentou No artigo 1º O artigo 2º A E no artigo 20 Ela acrescentou O parágrafo 2º O parágrafo 2º A 2º B É Terceiro E o artigo 20A 20B 26 e 20D E no artigo 140 Aqui do código penal Se incluiu O artigo O parágrafo 3º Que se a injúria Consiste na utilização De elementos referentes A religião Ou a condição Da pessoa idosa Ou com deficiência Por que que isso tudo Tá aqui? Puxa Que não se alterou A lei 7716 Criando uma nova lei Se incluiu Alguns elementos Nessa lei Porque as coisas Mudam com o tempo E as pessoas Precisam entender Que existe lei pra isso E aí você comentou Inclusive No dia 18 aqui Tenho conversado E trocado Com muita gente legal Que veio procurar E que eu procurei As conversas Tem gerado Muito aprendizado Assim Que tem que ser Pois é Então na próxima vez Puxa Quando você for se manifestar Sobre uma pauta Tão importante como essa Dialogue com pessoas Que você tem contato Você tem contato Com a Djamila Você tem contato Com o Silvio Almeida Você tem contato Com o Emicira Você tem contato Com um monte de gente Aí que tá na mídia Que é negra Ou que faz parte De movimento Até que não tá na mídia Também Que pode ajudar você O que você não pode É pegar ali A sua branquitude Que é o que a gente fala aqui Pra achar que Não pode ser considerado Crime Banalizar a escravidão Não pode se considerar Crime Banalizar O racismo E não é isso É o que tá na lei Não tem nada além da lei Porque como eu disse pra vocês A África Ela é um continente Que hoje vive uma chaga Até então Por conta da influência Dos brancos No território africano Que estimularam guerras Fizeram da escravidão Um comércio Uma mercantilização Da escravidão Que destruíram regiões Como por exemplo A do Império de Mali Onde estava ali A primeira possível Universidade do mundo As regiões que eu citei aqui Em específico De Genê E Quibuquito Elas eram apontadas Como cidades cosmopolitas Pra época E eram grandes centros acadêmicos Na África Onde muitos de vocês Que são brancos Eu não tô me referindo Ao pochar diretamente Apenas Mas sobre as pessoas brancas Que não são letradas Sobre a importância Do continente africano Na história Tá? Muitos de vocês Enxergam os africanos Como sendo um bando de selvagem Por conta da condição De pobreza Que alguns países Na África Ainda vive Porque a África Hoje Não é aquela África Que vocês viam na televisão Onde só tinha gente Morrendo de fome Não, tá? Tem várias regiões da África Que são bastante avançadas Que tem um turismo forte Que a economia funciona Só que não são mostradas Porque não é de interesse Dessa hegemonização Do olhar europeu Sobre a África Porque apesar de a gente Ter vivido aí Várias referências De revisionismos históricos O modelo eurocêntrico Ainda domina Parte da história Então desculpa aqui Pelo vídeo grande Mas eu precisava Trazer aqui pra vocês Esse meu ponto de vista Porque não se trata De mera opinião Se trata de o que a lei Diz que é crime E não é crime E também pra que vocês Entendam que Se incomoda O judeu falar sobre o holocausto Incomoda pra gente Que é descendente Das populações negras Falar sobre a escravidão De forma A zumbar Ah o negro O negro Como diz o Léo Lins O negro reclama Hoje Que não tem emprego Mas na escravidão Já nasce empregado E reclamava Nasce empregado como? Passando por isso aqui É Léo Lins Passando por isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Só pra gente finalizar Tá Passando por isso aqui Era isso aqui Que você É isso aqui que você queria Que a gente Não reclamasse É disso aqui Léo Lins Que você queria Que a gente ficasse calado Era disso aqui Léo Lins É disso aqui Que você queria Que a gente ficasse calado Tá É dessas coisas aqui Que você queria Que a gente ficasse calado É desse tipo de castigo aqui Que você queria Que a gente não reclamasse É Dos anjinhos Que apertavam os meus dedos aqui Botavam os meus dedos Que eu falo Porque eu sou o pardo Então se eu nascesse Na escravidão Eu seria esclavizado também Aqui É isso aqui que você queria Que a gente se sentisse saudade Léo Lins Porque a gente já trabalhava Sem receber dinheiro Sendo espancado Violentado No caso das mulheres Abusadas Violentadas sexualmente É isso que você queria Léo Lins E é isso que você acha Que é o correto Puxa Compartilha esse vídeo Se você puder A gente se inscreva no canal Deixa like Me siga nas plataformas digitais Porque como eu sempre digo Pra vocês aqui no final De cada vídeo É melhor escrever errado A coisa certa Do que escrever certo A coisa errada Bom domingo pra vocês E até nosso próximo vídeo Tchau